Eu sou o Macei Fers, meu nome é Macei Fers, sou forte e bonito, eu sou o Macei Fers Compro o Macei Fers, compro o Macei Fers, eu planto, gravei e pateio, eu sou o Macei Fers Macei, Macei, Macei Fers, Macei, Macei, Macei Fers Presta atenção na rima, assim que cê domina, a máquina é das boas, os Maceis são muito top Ele tem muita força e gasta pouca coisa na lavoura, o Macei dá um show Eu sou o Macei Fers, meu nome é Macei Fers, sou forte e bonito, eu sou o Macei Fers Compro o Macei Fers, compro o Macei Fers, eu planto, gravei e pateio, eu sou o Macei Fers Olha lá o Macei empinando, olha lá o Macei patinando, olha lá o Macei que eu sou sem freio, esse é meu Macei Fers Macei, Macei, Macei Fers Macei, Macei, Macei Fers Pra saber se o freio é bom, ele tem que dar um gol É Macei Macei, Macei, Macei Fertz Macei, Macei, Macei Fertz Eu sou o Macei Fertz, meu nome é Macei Fertz Tô forte e bonito, eu sou o Macei Fertz Compro o Macei Fertz, compro o Macei Fertz Eu planto, gradeio, pateio, eu sou o Macei Fertz Macei Fertz, Macei Fertz Eu sou bonito e divertido, eu sou o Macei Fertz Macei Fertz, Macei Fertz Eu sou bonito e divertido, eu sou o Macei Fertz Macei Fertz, Macei Fertz Eu sou bonito e divertido, eu sou o Macei Fertz Música